Desce naquele pique gostosão Rapaziada que tá na internet Segura o meu pirocão Cineiroze sem caô Essa é a matinê do rodo Só chegar aqui no rodo que o bagulho tá gostosão, piranha Tiago Silvestre é o forco das piranha, porra Muito querido, muito querido A tropa já fazenda Falou que quer subir A tropa já dá prazer Falou que quer subir A tropa já colina Falou que quer subir A tropa já macota Falou que quer subir A tropa já já diz Falou que quer subir Mexe com a mim Faz amiga que eu vou fuder Com jeito Eu vou fuder Com jeito Mete 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 Mexe com a mim Faz amiga que eu vou fuder Com jeito Eu só fudei A torre faz altura No santa cru Minha chavega é malu Eu só fudei A torre faz altura No santa cru Minha chavega é malu Tu quer ser Eu tá fuder Da maconha Na mão dela Tu quer ver ela transar Tá o risco Na mão dela Tu quer ver ela mamar Dá balinha Na mão dela Quando ela chega no party Ela vai xericando Na pica Quando a pica Ela vai xericando Ela vai xericando Na pica Quando a pica Ela vai xericando Que maravilha Mas que risa Quando ela Quer trocar passando A xericapista De lançar na mão Tranquilidade Não pode Não pode Naquele pique Rapazeira da internet Ó o bagulho Tá gostoso Amor Saudade do paizão Esse papo aqui Tá ligado É pra todo bandido Escuta aí Escuta aí Escuta aí Rapaziada Criminosos De plantão Saudade 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 Escuta aí E com atenção Achando que eu me esqueci Eu me esqueci Eu me esqueci Jeremias é um G3 Que eu conheço Que pode me tiro pra caralho Meu nome é Jeremias Que bota pra cantar É a tropa do CL Que bota pra cantar Essa daqui Eu vou mandar Pelo vô Vô me salve Salve Me saltar O Juju Jeremias Jaltar 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 O Chirinha Jaltar 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 O Renan O Anderson Que é o Essa música aqui É o menor O menor Tá ligado Que morreu trocando Ó quem tem que ir buscando O pão é o pesadão Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram Com o bando meu Ajudaria que fizeram Eu vou fazer Eu salto Salto Que saudade Dos Juju Jeremias Soltar 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 O Chirru Chirru Chirri Soltar 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 O Renan Soltar 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 O Anderson Bota batalha, Bartalha e Pistola a Tiaka Fata batalha, O Tomiser защiti Amor, 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 coloré, Polícia Aqui é o mundo... Amor, 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 coloré, Polícia Aqui é o mundo... Aqui não rua... esse papo aqui, tá ligado? É pra tudo batido Escuta aí, escuta aí, escuta aí, rapaziada Criminosos de plantão Saudade, saudade, saudade Escutem com atenção A gente eu me esqueci, eu me esqueci, eu me esqueci É o dia de um G3 que eu conheço É o rumo A vontade é uma coisa que dá e passa Se ligou? Mas só passa quando eu tô transa E que é isso, engatona? E que é isso, neném? Se tá com vontade de dadar Se tá com vontade de lixar o paixão Puxa pirar Puxa pirar Puxa pirar Se tá com vontade de lixar o paixão Puxa pirar Puxa pirar Puxa pirar Puxa pirar Puxa pirar Puxa pirar Se tá com vontade de lixar o paixão Puxa pirar 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 Vem com a porra da xerega Vem com a porra da xerega Vem com a porra da xerega O mulher é que pro outro Vem com a porra da xerega O mulher é que pro outro E o golpe, o golpe, o golpe, o golpe O completo é o tomateiro E aí, quer pau? Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai sentando, então vai sentando Então vai sentando Vai sentando, então vai sentando Então vai sentando E aí, Thiago Silvestre Põe, 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 põe Toga essa porra aí ponta a ponta Deixa passar nada Deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles Que nós é pouco Mas nós é louco, caralho Vem com a porra da xerega 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 cus a-põe, põe, põe, põe,berger, ving, ja É o mundo! A parte do shake de cinco é do jeito que elas gostem, cada parte do seu corpo que eles toquem, eles dão nota, eles dão nota, eles dão nota, Jeremia te tocar, meu programa te tocar, o Nadio te tocar, te dá uma nota, te dá uma nota, se o time ele te tocar, peruquinha te tocar, Vantazinho te tocar, o Caolho é te tocar, você janta te tocar, toda paz te tocar, o Novo Pig te tocar, te dá uma nota, te dá uma nota, é isso que tu quer, eu sei que você gosta, mas depois que nota, nota, nós também te dá piroca, te dá piroca, te dá piroca. E aí 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 Apa E aí E aí E aí E aí E aí . Caralho! O bebê não conseguiu 26 anos e todos nós mais Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Ela sempre não sai de sua filha Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vi oceanos O melhor país do Cidade é o mundo. 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 Tchau, tchau Aquele ritmo daquela pegada 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 Aquele ritmo da pegada Aquele ritmo da pegada Aquele ritmo da segurada Aquele ritmo daquela pegada Aquele ritmo da pegada Copiando, copiando, taca, buceta, não dá, taca, buceta, não dá, taca, buceta, não dá, tudo isso pode chegar, o Renatinho, o Renatinho, tudo isso pode chegar, o Nadinho, o Nadinho, taca, buceta, não dá, taca, buceta, não dá, taca, buceta, não dá, taca, deixa a voz mais esticado, olha só o que ela faz, ela fica de pato, manda a mão no joelho, ela olha pra trás, é o mundo. Copiando, 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 copiando É o mundo! 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 É o mundo!